Como é que tu marca de ir para o cinema comigo hoje e esquece? Me fala aí, como é isso? É possível? Não era tão importante assim para tu? Era que horas o filme, Sofia? 9h15 Que horas são, Sofia? 9h15 9h o quê? 9h15 Sim, Sofia, e aí? Eu marco para o dia, para amanhã Não, Sofia, agora também não vou mais não Vai sim Vou não Gente, então, eu acho que não era tão importante para ela assim não, esse filme, porque... Não, né? Tu não viu ela chorando não, né? Ela chorou, gente Ah, tá Ela chorou, chorou porque tinha perdido os ingressos e tal Falei que não tinha necessidade, né? Que outro dia a gente vai Outro dia da semana aí, na próxima semana Não, amanhã Por que amanhã? Porque eu quero ir amanhã E tomar de mim, é? Não é não Outra coisa engraçada Desde o dia dos namorados Que esses balão estão aqui no teto, ó E ninguém tira Não vai tirar Tá vendo? Amor, mas isso aqui já é lixo, já, amor Oxe que lixo Não, claro que não, foi importante Sim, aí porque foi importante E tu vai... Vai ficar aí, até cair, até ficar... Até murchar Meu Deus, sei não, galera O que eu faço não Gente, muita gente já estava perguntando Quais seriam os eventos que a gente iria nesse mês agora Tem muitos eventos para a gente ir A gente vai fazer muitas viagens também Mas vamos lá, né? Que viagens são essas? Que eventos são esses? Muita gente já estava mandando Que sabia que a gente iria para o aniversário de Cremozinho E sim, gente, a gente vai Ele é nosso amigo A gente já se conhece faz um tempo já Então a gente vai sim, claro Com certeza iremos E vamos gravar tudo para vocês lá Esse é o primeiro evento que a gente vai Vai ser terça-feira, salvo me engano Vai ser nove, dez e onze São três dias Aí eu gravo tudo para vocês quando eu chegar lá A gente também vai para a Expo Crato, tá, gente? Que vai acontecer lá no Crato, no Ceará A gente vai também para esse evento da Expo Crato A gente vai estar indo Não sei o dia ainda que a gente vai viajar Mas aí já esse mês É... Vai ter o Festival Expo Crato E a gente vai para lá Vamos estar no Crato Outro evento que a gente vai estar indo, tá, gente? Vai ser o aniversário da Barbie Grel Nham O Júnior Caldeirão Vai fazer o aniversário dele também Esse mês, no finalzinho do mês E a gente vai Vai ser em Salvador A gente vai Também para esse Hoje estava chovendo aqui também Mas amanhã Acredito que eu e Sofia A gente vai sim conseguir gravar um vídeo A gente já viu na previsão do tempo Que não vai chover Então Não tem como, né? Ou tem Tudo é possível Mas vamos acreditar que amanhã não vai chover Vai ser o dia todo E só E a gente vai conseguir gravar o nosso vídeo Gente, então E Sofia Vamos gravar amanhã Mas a questão em si É que música A gente já sabe o que é gravar um forró Mas não sabemos ainda a música Tá complicado, gente Manda esse povo fazer música Tá meio complicado de música, né? Daí vocês já podem tirar Que vai ser muito conteúdo pra vocês E assim, né? É... Ativar as notificações Pra ficar aí por dentro de tudo Porque vocês sabem que eu dou o meu máximo, né? Quando eu vou gravar São os melhores, pô São os melhores Sempre são Vocês sabem Vocês gostam Vocês amam Enfim, né, gente? Já dei o resuminho pra vocês aí É só aguardar agora Vai chegar esses dias A gente já vai se preparar Vou tentar gravar o máximo pra vocês Se eu não conseguir postar no dia da festa Eu vou postar no outro dia Mas eu acredito que eu vou conseguir postar no dia da festa É porque, gente Eu não sei o que acontece Quando chega nesses eventos A internet simplesmente para Eu acho que é porque É muita gente conectada E Num mesmo canto só E o sinal não pega direito Eu não sei Só sei que quase sempre Quase sempre Não tem área Não pega internet Aí é meio que impossível Da gente postar na hora, né? Fala de mim mesmo, Sofia Fala de mim mesmo aí, gente Me trocou Me trocou pelo The Sims Um boneco Que ela vai estar controlando aí no jogo É bem mais importante do que eu Vocês estão vendo, né, gente? Como é Vai ficar aí, ó Não liga mais pra mim Não quer saber mais de mim É desse jeito, gente Ainda me troca pro Playstation Ainda me troca pro Não tenho o que falar, não Não, cara Vai lá pro seu Playstation Vai Não, não Não O Playstation vai bem mais importante Do que eu O Playstation Não é, amor Você sabe É, sim Se fosse eu importante Você tava aqui comigo Mas você quer saber do Playstation The Sims Já tem três dias Que ela tá montando aquela boneca Não Eu nunca consigo terminar Porque a gente joga juntas Aí eu não consigo Nunca jogar sozinha Mostre o que você tava fazendo Mostre o que você tava fazendo, vida Ela tava com o blush, gente Assim, ó Pintando mais ainda Já não basta Tá pouco vermelho, né, vida? Eu vou mostrar pra vocês O tantinho que tá vermelho Aí, gente Fica passando blush Ela passa blush o dia todinho No rosto dela Passa mil anos só passando blush Aí, gente Sofia disse que a meta de corpo dela É essa da Ixi, amor Essa barriga Não, calma Ei, negocinho Tá querendo Ei, não, calma Ei, amor Desde ontem Tu mesmo falou assim Que não queria Aí, assim Essa barriguinha aí Aí, tu quer ficar assim, é? É, a barriguinha assim Mas as coxas Um pouquinho mais definidas Do que a dela Ah, tá Entendi Vira ela de coxa Pra nós ver De lado Ah, tem que Aqui tá faltando, né? Tem como Aí sou eu Aumenta Mas tá pouco ainda Tá pouco Tá bem pouco Muito pouco Gente, o homem já mandou, tá? Ele já mandou pra gente a dieta Já recebeu a tua Não recebeu? Já Recebeu a dela Eu já recebi a minha E é foco A partir de segunda-feira Cortar tudo E começar a comer Só na dieta Tá ansiosa? Sim Vamos ver se ela tá ansiosa mesmo Na prática Tchau, tchau Tchau